gente agora vou fazer o legítimo coquito uma bebida de porto rico que foi uma sobra de uma porto riquinha que me ensinou e esquecer o legítimo tá então é uma lata de creme creme de coco coloca tudo no liquidificador tá uma lata de creme de coco uma lata de leite evaporado uma lata de creme de leite condensado vai com oi quase que cai coloca tudo no liquidificador a lata de leite condensado meio copo de rum e e meia colher de canela em pó tá aí você pega tudo isso dá uma misturada gente com a canela e vai bater por uns dois ou três minutos no liquidificador para ficar misturar bem ou ficar cremoso agora vai bater por dois minutos no liquidificador eu vou deixar bater por dois minutos bater bem para misturar colocou numa garrafa coloca na geladeira tá feito coquito é isso é uma bebida aqui no final do ano todo mundo bebe então temos que fazer porque estamos em holiday então vamos viver o holiday nos Estados Unidos né ó uma receita vai dar duas garrafas dessa aqui de coco para quase duas na verdade não deu duas se completa mas quase duas quantos 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 em cima Algo?